Neste vídeo vamos ficar a saber como retirar um kit de alto risco biológico. Vão ser descritas todas as etapas para retirar os EPIs em segurança. As socas já foram deixadas na sala de contingência, correto? Agora fica de pé em cima do saco preto para podermos começar. Só podemos passar à etapa seguinte quando a anterior estiver cumprida. Inspecione a integridade do fato e das luvas do profissional. Desinfeta o fato. Retira as luvas exteriores do profissional. Muda de luvas e prossegue. Retira os óculos de proteção do profissional. Abra a pala de proteção do fecho do fato do profissional. Agora muda de luvas novamente. Abre o fecho do fato do profissional sem tocar com as novas luvas em nenhuma área exterior. Desinfeta as luvas. Comece a retirar o fato do profissional e as suas luvas interiores. Mas atenção, deves sempre manipular o fato pela sua superfície interna não exposta. Música Música Legenda Adriana Zanotto Todo o material deve ser retirado e deve ser colocado dentro do saco preto. Agora muda de luvas mais uma vez. Retira o respirador do profissional pela parte da frente. Este é o último EPI a ser retirado. Legenda Adriana Zanotto Desinfeta as luvas exteriores e retira-as. Desinfeta as luvas interiores. Retira os óculos de proteção. Com as luvas interiores, retira o teu próprio olfato pela superfície interna. Música Higienize as mãos. Retira o respirador. Agora higienize as mãos novamente. Confirme que todos os passos foram cumpridos. Confirme que todos os passos foram cumpridos. Confirme que todos os passos foram cumpridos.